Na protrafe, nas penitenciárias estabelecidas em Campos, aqui em Guarulhos, tivemos já uma primeira operação em abril, posteriormente realizamos uma prisão em flagrante no início de junho e com o desdobramento dessa prisão em flagrante, tivemos uma investigação que permitiu ir além do que foi apurado naquela data e com base nisso apurar a autoria delituosa do crime ocorrido naquela data, onde um servidor público, policial penal, foi surpreendido enquanto facilitava a entrada de aproximadamente 20 kg de droga e telefones celulares no presídio Carlos Mundo da Fonseca. Vale salientar que naquela ação contamos com informações valiosas dos policiais penais responsáveis pela direção da penitenciária, bem como da corregidoria da SEAP, que foram de grande valer a elucidação daquele delito e que nos permitiu caminhar na investigação que redundou na ação de hoje, com a prisão até aqui de três criminosos, incluindo um policial penal que auxiliava naquela data, um policial penal responsável pela facilitação e atuou para retirar do balcão de revista dos alimentos uma segunda policial penal para que diminuiu a vigilância, as drogas pudessem, e aí sim, com a facilitação desse policial penal, ingressassem no presídio. Bom, naquela data apurou-se ainda que houve a participação de outras quatro mulheres que seriam responsáveis por levar a droga até a penitenciária e atravessá-la com a facilitação desse servidor. Além de outros dois presos que, atuando na função popularmente conhecida como faxina, eram responsáveis por fazer o trânsito e organizar toda a operação ilícita.